Oi rapaziada, mais vídeos de FPSBush aqui pro canal, se você nunca viu meu vídeo meu e não me conhece, eu tenho uma playlist aqui só com meus vídeos de FPSBush Então é isso e vai lá pro vídeo Então rapaziada, o primeiro vídeo vai estar desenhando, vai estar abrindo essa parte aqui e tá criando um ponto de acertar, tá? Pra você criar a pasta, você tá aqui por ponto, vai estar aparecendo aqui diretamente Ou você vem aqui e eixo do computador, propriedades, vai aparecer essa aba aqui, você vem com a presença do sistema E assim, proteção do sistema Descolocar o C, entre as do sistema E aqui você vem criar e vai colocar o nome que você quiser no ponto de restauração, tá? Você pode ir, caso você venha fazer esse vídeo, ver se é um aqui de desempenho ou que não funcionou E você quer voltar como seu computador estava antes Ou seja, agora, você vem aqui em restauração do sistema Vai carregar essa página, você vem avançar Mostrar a restauração de restauração E aqui vai ter todos os pontos de restauração que você tem no seu sistema, tá? Você pode clicar em algum e dar um avançar, avançar E seguir os procedimentos que vai dar tudo certo, beleza? Mas caso você queira um vídeo um pouco mais explicado Falando um pouco mais sobre o ponto de restauração Eu vou deixar o link na descrição, tá? Então é isso e bora lá pro vídeo O primeiro que eu vou estar fazendo vai ser estar executando os arquivos BAT, tá? É importante que você faça isso sabendo que sua conta tem risco Porque aqui os BAT geralmente pode ser que deu algum problema e tal Mas outros já tem 5 computadores e nenhum deu problema, beleza? Então pode fazer com... Faça absoluto risco, mas não fique com tanto medo, tá? Porque não tem porque ter dado certo no 5 e dado errado no seu, tá? Então vem aqui no arquivo BAT e aqui vai ter todos esses arquivos, tá? Pra você estar executando cada um deles, basta estar criando... Basta clicar no botão direito e executar como administrador, tá? Você aperta o tempo pra continuar e pronto Assim vai acontecer com todos esses, tá? Então eu não vou estar executando todos porque eu já executei E esse Linux aqui eu deixei em... 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 Porque esse daqui pode ser que não funcione Então se tiver funcionando normalmente Você só vem aqui e executa como administrador, tá? Você vai aparecer essa tela Clica em 1 pra biofps takers E aqui vai aparecer todas as opções pra você fazer FPS Bush, tá? Você vai estar executando todas tipo 1, enter, 2, enter 3 e o 7, tá? Então executa todos menos 3 e o 7 Que já vai estar gg Vai estar aumentando bastante o FPS já, beleza? Então é isso e bora partir pro próximo passo O próximo passo são as reddits, tá? Essa reddit aqui pra você estar executando ela Basta você dar dois cliques Dar um sim, um ok, um sim E pronto, já vai estar... Já vai ter executado ela, tá? E ela aqui, que isso aí a gente vai fazer Ela basicamente vai estar abrindo a opção No painel de controle da NVIDIA, tá? Então, pra você mexer nessa opção Basta clicar o botão direito no Nerd de Trabalho E me vir em painel de controle da NVIDIA Ou você pode vir aqui também E tá executando por aqui, tá? Mas vai executar de qualquer jeito Do mesmo jeito, beleza? E após abrir essa tela aqui Você pode descer aqui embaixo Se você quiser copiar minhas opções Também basta ir pausando o vídeo aí Que você vai conseguir de boa Aqui você vai perceber que vai aparecer essa... Aqui é a suavidade SSLK, tá? Você pode deixar aqui no Ultra Se o seu computador for bom Ela basicamente vai tirar as caixas de FPS Mas você pode ter um pouco de input lag Então você vem aqui e deixa em auto E o input lag que você vai sentir alto Você pode resolver facilmente Com o timing resolution, beleza? Então você é só não aplicar E outra opção que eu quero falar pra vocês É a otimização segmentada Eu preciso melhorar quando eu deixei ela desligada, tá? Então não desliga ela e vê se vai ter uma melhora Porque pra mim deu E a... E a cache sender, tá? Você pode estar ligando ela Ela basicamente, resumidamente falando Ela vai pegar todas as assessoras do mapa e tal E não vai precisar renderizar, tá? Você vai precisar renderizar uma vez e vai guardar Isso daqui é muito bom Caso você usa SSD também Vai estar te ajudando Vai estar te dando uma ajuda muito boa também, tá? Aqui no panache que eu tô vendo o vídeo É basicamente isso que eu queria falar E agora sim, vamos pro próximo passo Aqui, antes de falar o próximo passo Que é o input 1DL32 Eu quero dar os caixas daqui pro Mario Snow Pay E o AGMP, tá? O crotch de todos eles vai estar na descrição Se você puder dar uma passada lá e comentar Vem pelo Forty Arif Vai estar me ajudando pra caramba também, tá? Então é basicamente isso que eu queria falar E o canal deles vai estar tudo na descrição, beleza? Pode fechar aqui E o input, o que o input vai fazer, tá? É basicamente vai limpar a sua memória em cache, tá? Você abriu aqui o seu gerente de tarefas, tá? E vindo aqui em desempenho Você vai perceber que a sua memória aqui tem uma memória em cache, tá? Que tá aqui no caso 1.3GB Pra você tá... Pra você tá limpando ela Eu recomendo você tá limpando ela Antes de você abrir o seu fast net, tá? Então vem aqui com o botão direito Na empty E executa como administrador, tá? E aqui você vai perceber que vai limpar a sua memória em cache, tá? Isso aqui vai te dar uma melhora muito boa Mas também vai ter... Mas também na primeira partida você pode sentir um pouco de lag Mas não vai ser tão visível, tá? Só um pouco mesmo Então se você quer jogar arena Joga uma normal game primeiro Ou depois você joga uma arena, beleza? Com certeza vai te ajudando muito Esse daqui, tá? O empty E você pode executar antes E você vai deixar o fast net E é isso O renderlr32 O que ele vai fazer? Ele basicamente vem aqui Eu vou vir aqui no meu gerente de tarefas, tá? E vou vir aqui em... Em detalhes, tá ligado? Aqui o seu... Aqui o seu vai perceber Que o meu CPU aqui A maioria tem zero desses processos aqui, tá? Então o que você vai fazer pra deixar a minha arena em zero? Executa o renderl32, beleza? Só executar aqui, ó Pronto A maioria que você vai perceber que vai ficar em zero Alguns não vão ficar Porque logicamente Ainda precisa de algumas coisas, beleza? Mas só de você estar fazendo isso Já vai te ajudando pra caramba, beleza? E a próxima... O próximo passo que a gente vai estar fazendo Vai ser estar mexendo... Estar removendo algumas coisas aqui Alguns vídeos do Salve o Mundo, beleza? E se você não usa o Salve o Mundo? Se você usa o Salve o Mundo Não faça isso, tá? Por favor, não faça isso Então... Pra você resolver... Remover esses vídeos Se você não joga o Salve o Mundo Só vem aqui e copia E vem aqui e cola, beleza? Isso se o seu jogo estiver no Dizel Colocar o C, tá? Se não estiver no Dizel Colocar o C, você vai dar um Enter E vai dar erro, tá? Então... Eu... Eu sei que tá aqui nesse HD aqui Então só vem aqui Fortnite Fortnite Game Content Mobius Equipe em Gadgets É que essa pasta vai estar cheio de vídeos do Salve o Mundo Se você não joga, pode excluir tudo, beleza? Exclui sem dó É isso daqui Então, o CTRL em DEL E pode excluir tudo, beleza? Então, é isso E bora pro próximo passo Que no caso é o NVIDIA InSpectro Dois dias a pasta vai ter a inscrição, tá? Do NVIDIA InSpectro Então, pra você abrir o NVIDIA InSpectro Vai... Basicamente vai... Vem aqui e apertar duas vezes E já vai começar E já vai abrir o NVIDIA InSpectro Vai abrir essa parte aí E aí você simplesmente não faz nada Ele vai abrir isso normalmente, tá? E aqui vai começar a carregar, tá? Vou estar esperando um pouquinho pra carregar aqui E depois de carregar Você pode dar um clique aqui em cima E escreve o Fortnite, beleza? Você seleciona aqui Faz isso Só se tiver que ser um nada forte antes, tá? Porque senão o seu aí tá mexendo no seu índice e tal Então pode ser que dê caca Então aqui você... E o que a gente vai mexer aqui dentro, tá? Entido? Deixa aqui na minha pasta Esse... Esse intítulo Do SPNG, tá? E aqui vai ter aqui, ó Que a gente vai tá mexendo Aqui no caso O Anti-Alice Transparência Super Simple, tá? Então, mano Vem aqui e você vai deixar nisso daqui, ó Mode All Beleza? Então vem aqui e deixa em Mode All No Anti-Alice Transparência Super Simple Só tem um aqui Então vai ser bem fácil Só seleciona aqui e pronto Pode descer mais um pouco aqui E aqui a parte da textura, tá? Até que eu coloquei Coloquei aqui também, tá? Então, quanto maior esse número aqui Menos textura O seu faixante vai ter, tá? O seu provavelmente vai tá aqui, ó Em zero Então, quanto aqui também Deve tirar alguma coisa Mas eu não sei Aqui mesmo Parece a parte que tira textura, tá? Eu já trouxe o vídeo relacionado a isso Se você quiser ver a comparação De mil, dois mil e três mil Quanto maior Mais vai aumentar Mais vai tirar textura Do seu faixante, tá? Esse sete mil Esse daqui, ó Tipo Eu nunca testei, tá? De aqui uma nova versão do NVIDIA Spectra Eu nunca testei Eu acho que eu vou testar um pouco Mas eu não sei se vai ficar muito bom De jogar não, tá? Mas eu recomendo você estar colocando aqui em mil E ver se você vai conseguir jogar de boa, tá? Lembrando que seu jogo Vai ficar um pouco escuro Se você deixar aqui em mil É... E é isso Então A próxima opção é o Air Performance Você deixa aqui, ó Textura e filtro em qualidade E aqui você vai Máximo É... Preferência por máximo desempenho, tá? Então Aqui, ó High Performance Desce mais um pouco Preferência por máximo performance, tá? Você vai deixar aqui E você pode não Apply Changes, beleza? Então Depois de ser feito Esse procedimento Você já pode fechar isso aqui Pode fazer aqui também E é basicamente isso Que eu iria falar pra vocês, beleza? Espero ter ajudado a todos Eu sei que Eu demorei um pouco Pra trazer o vídeo Mas Mas foi porque tava Eu não gosto de trazer vídeo repetitivo Pra vocês Então Então É isso Se você não Se você não sabe Eu tenho Eu tenho servido lá no Discord Então Se você entrar Vai ter o primeiro comentário fixado O meu servido lá no Discord Beleza? Então é isso Espero ter ajudado a todos Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo